Era cerca de Davi, que estava, Israel estava sendo afrontado pelos gigantes. Golisa é uma passagem bem conhecida. E dizia, não tem homem aí que pode lutar contra mim. Aí ninguém queria ir. Os irmãos de Davi, os fortes, quem era pra ir mesmo na batalha, se recuou na hora. E ninguém foi enfrentar aqueles gigantes. Porque quando a prova vem, só os verdadeiros vão se colocar na frente da batalha. Então Davi disse assim, eu vou. Aí Isaú vai olhar pra Davi e vai julgar a aparência. Porque as pessoas têm facilidade em olhar pra você e julgar quem você é pelaquilo que ela está vendo. Alguém dá glória pra Deus nesta noite, igreja? As pessoas têm facilidade em olhar pra você e julgar você pelaquilo que eles estão conseguindo ver com os olhos da carne. Aí Davi vai se colocar na posição e vai dizer, não senhor, eu não sou isso tudo ou só isso que você está vendo. Não, eu já lutei contra o urso e contra o leão. Quem pode dar glória pra Deus? Talvez você olhe pra alguém aqui e diz assim, é menino, é pequeno, é fraco. Mas você não sabe da história dele pra você julgar o que Deus vai fazer. Saúl diz assim, então tá bom, vem cá menino, coloca essa armadura que é minha e vai pelejar contra os gigantes. Aí olha pra cá, aí o menino coloca, Davi coloca as armaduras. Coisa triste é você andar com aquilo que não é teu, não te cabe, te incomoda, te machuca. Levanta a mão pra poder adorar que Deus tá rascando o esperto e dizendo Eu te chamei pra andar com aquilo que é teu, o que tá acontecendo, irmão, é tu que é muita gente andando com armadura que não pertence a ele. É língua estranha de abril e santanha, é canto, irmão, de rumo e nascimento, é movimento igual da galilete. A partir de hoje, Deus tá levantando Davi pra poder andar com aquilo que é dele. Dá uma catucada porque mão não pode dar, dá uma catucada e quem tá no colário diga, anda com seu chamado, é melhor. Maravole, meu, anda com seu chamado, que é melhor. Pega do seu jeito, canta do seu jeito, olha do seu jeito, porta-roupa do seu jeito, o sapato do seu jeito. Não tem pra cair, me tá enganando, o cheiro tá aberto pra poder te dar vitória, abre a boca e paga agora. Pode cantar? Quem pode ficar de pé em nome de Jesus? Campos na unha, vinda e osstra, pelo amor de Deus, sair de campos? É abuso. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus, igreja. Como é difícil cantar aqui. Será que é complicado? Louvado seja o Senhor. Olha, olha, olha. Vai ter uma família, qual é o nome?